Olá pessoal, vamos dar continuidade, eu acho que essa é a penúltima parte, tem algumas casas, aqui as casas, tem mais da Chanel, chocoso né, mas não é minha casa favorita viu, só uns dois ou três, dois ou três são meus favoritos, mas eu tenho porque eu ganhei de presente do maridão né, antes, tenho bastante, mas dois anos que ele não me dá perfume, só me dá creme de rugas, será que eu tô precisando? Mas só ganho creme de ruga, mas é assim mesmo, agradeço, agradeço pelos usos que eu tenho, vamos lá, começando com o cristal, o cristal da Chanel, é o de toalete, esse é verão, esse eu tô esperando, vou usar essa semana, já separei até ele, esse é novo na coleção, esse não foi presente dele, foi presente de mim, ganhei cartão presente, eu fui lá buscá-lo, troquei cartão presente com a Amiga, tem o meu, tem o meu, esse é favoritinho, tem dois dele, um tava, pra você ver ó, um tava no Brasil, aí, agora meu filho tá com quatro anos, próximo ano eu não posso mais estar viajando e ficando um bom tempo no Brasil não, no máximo três ou duas semanas, férias escolares, né, não pode, que aqui a criança ganha multa, tenho dois, Chanel 19, esse tava no Brasil, ó, e me disseram que será que eles vão sair de linha, é verdade? Gente, tomara que não, perfume gostoso, viu? se for sair de linha, eu quero mais um, tenho dois dele, e onde é que eu boto agora aqui? vou botar aqui atrás, tenho, vou mostrar esse aqui logo, esse é o da, de a de Armani, né, o da Armand, esse aqui, gente, olha, eu só tenho um trisquinho, esse eu não me engano foi em outubro, em outubro eu mostrei no post aí, nos grupos, o tanto de perfume que eu acabei, é assim, quando acaba, quando tempo vai acabar, acaba um monte, alguns eu coloquei umas flores, esse aqui ainda é o que falta, eu acabo, gente, eu acho que foi em outubro ou foi novembro, porque eu postei uma foto, um pote assim, ó, cheio de perfume seco, aí tenho o Chanel Coco, Coco, esse foi presente também do Mozão, aí às vezes eu quero, às vezes a Demi, Demi Moura, sem nem falar o nome da cidadã, às vezes ela assim, carne em mim, e quer dormir com esse, eu durmo, gente, às vezes eu durmo com ele, me sinto ela, fico me achando, bota só a camisola branca, ai, vamos lá, tenho esse também, que eu amo, esse já é o terceiro que eu tenho, que o maridão me dá, viu, ele me deu esse, eu amo esse, esse é favorito também, tem outro também que eu gosto também, esse é o segundo que eu tenho, eu tinha um grande, ele nunca me dá pequeno assim, ele disse aqui, ele pediu a vendedora, ele só pede o grande, a vendedora, dessa vez a vendedora, eu abri o presente e tava o pequeno, ele foi lá na notinha e, pediu certo, a vendedora entendeu errado, mas não tem problema, perfume gostoso, viu, gente, se eu tivesse assinatura, olha, quem sou eu falando, seria de quatro, mas esse daqui, esse, e o 19, e o mais um aqui que eu vou mostrar, esse é o meu favorito, e tem um, tem as bolotinhas, vamos lá, tem umas bolotinhas, tem o Chance, da Chanel, o Elvive, esse é o meu favorito, muito não, foi presente, né, do maridão, esse é antiguerrimo, esse tem mais ou menos, uns 10, 11 anos, olha só, e eu já, eu quero usar bastante ele, pra mim, comprar um novo, quando tá assim, já dá angonia, quando tá abaixando assim, já quero usar bem muito, pra acabar, esse, esse já é o segundo meu, olha que bolotona, esse daqui tem 200ml, esse é favoritão, já fiz até o, esse ano, quando eu for pro Brasil, eu não vou levar, a embalagem grande, porque, eu levo as embalagens, com perfume, e chega lá, eu vejo que uma amiga gostou, minha irmã gostou, minha irmã gostou, eu pego e dou, né, aí, como chega aqui, eu fico no desespero, quero ter pra ontem, quero ter pra ontem, e, não há bolso que resista, né, eu dou, de coração, mas depois eu, não é arrependimento, mas é que eu sinto falta, entendeu, eu quero a coisa pra ontem, eu saio no desespero, pra comprar mesmo, às vezes, eu não tinha, uma vez eu não tinha nem dinheiro, eu fiquei tão deprimida, porque eu tinha dado, meu perfume, eu tava sentindo falta, nunca me senti desse jeito, aí, desse ano, eu, ano novo entrou, e já anotei na minha agendinha, quando for pro Brasil, não levar, frasco grande, só leve, se for, se for pra presentear mesmo, mas, pra me usar, eu vou fazer decantes, e os, os que sobrar, se eu não usar todos, porque eu não vou dar uma miséria, do que sobrou decante, pra ninguém, mas, sobrou a metade, sobrou, usei só um terço, aí, eu vou, fazer um mini sorteio, aí, pros grupos, não vou levar, frasco grande, mas, esse é, esse também foi presente, do maridão, o que mais, tenho, esses dois, foi, esses dois, eu comprei esse ano, porque eu não ganhei, ganhei creme de ruga, pra ruga, que ele me deu, aí, eu peguei no outro dia, fui lá e comprei esses dois, o de cabelo, vou levar pro Brasil, já vou separar, porque é pequenininho, esse é de bolsa, esse eu vou levar pro Brasil, e esses, e esse também, eu acho, o que vocês acham, fazer um vídeo, dos perfumes, que eu vou levar pro Brasil, seria legal, né, vamos ver, se eu fizer, eu já estarei no Brasil, viu gente, se eu fizer o vídeo, acho que esses dois, porque é pequenininho, eles é de 25ml, eu tô doidinha, que, não que acabe, né, que eu tenho pena, mas, se ele ver que acabou assim, ele pode ser que ele me dê outro, né, as oiudas, as oiudas, esse também, esse eu adquiri com a minha amiga, tem o refil dele, tá guardado, tem este, o chanel número 5, é de toaleta, e o outro é de parfum, tem esse aqui, tem uma história, esse aqui eu ganhei, já é o segundo que eu ganhei do marido, também, ó, esse é de 50ml, o outro era de 100ml, se eu não me engano, tinha um restinho, um restinho, ela tava aqui, aí como tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, 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 e, presentei ela a gatona, viu, presentei ela com o meu, e ganhei esse, esse daqui, quando meu filho nasceu, aí, meu marido, fiz cesário, né, aí fui pra sala de recuperação, aí a enfermeira falou assim, senhor, evite falar com ela, porque ela tem que passar umas 12 horas sem falar, ela precisa relaxar, ela precisa descansar, e o marido nem entendia o que a enfermeira falava, e pega e fala, pega e fala, pega e fala, e me, fazendo homenagem, né, pra mim, que tinha dado um filho a ele, a enfermeira, senhor, ela não pode falar, senhor, e eu quase que escolho a mão do meu marido, ai, que não sei o que, não sei o que, e ele falando lá, me homenageando, me deu esse perfume, a enfermeira ficou bobinha, ficou bestinha, enfermeira, nunca vi uma coisa dessa, parabéns, amanhã você tá cheia de gases, e eu escolho a mão do meu marido, mandando ele se calar, gente, mas no outro dia, meu bucho, quando, parecia até que eu tava grávida de novo, eu passei a noite toda, eu tinha falando com o marido lá, que ele não parava quieto, ele emocionado, ai, ele me deu esse perfume, vai ficar pra sempre na história, gente, é tão especial pra mim esse perfume, é tão engraçado, é muito especial esse daqui pra mim, aí ganhei esse daqui também dele, aí, já que eu fui com ele, eu escolhi, você vai me dar um perfume, querendo ou não, mas eu lhe dei os cremes, aí não, você me deu creme, creme não é perfume, esse foi de Natal, me deu perfume de, me deu uns cremes aí de antirrugas, no Natal, no outro dia a gente, vamos ali trocar uns presentes que a gente ganhou, se você me der um perfume agora, pra você aprender, fiz ele comprar esse, tenho o Mac Jacob, Michael Jacob, sei lá como é o nome dele, é o da Bocinha, meu filho às vezes pega esse perfume aqui, sai descendo a escada abaixo, ai, misericórdia, você pegou esse perfume, ai, mas minha mãe, passei esse que é bom, quatro anos, quer escolher o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que usar, mas é lindo né gente, olha que chiqueza, é lindo, o mais novo, o mais novo, o mais novo de todos, é esse aqui, é o, já adoro em joy, né, esse, eu troquei um cartão presente por ele, tem um cartão presente, e ainda tinha 30% de desconto na loja, só sei que é o total, eu paguei 48 euros, ele ia sair por 70 euros, tem um cartão presente, ainda teve desconto, fantástico né, amei, e, ai gente, ainda tem mais uns aqui, peraí, tô toda perdida, fica aí comigo, viu, tira aí, já voltei, ninguém viu, gente, eu tenho esses aqui da Bulgari, mas eles são de coleção mesmo, eu guardo, porque eles são de coleção mesmo, mas eles, ai, hoje eu tô com a mão aonde, gente, são, dois, quatro, seis, sete, ao total são sete, mas não sei quantos são ao total, assim, todos né, mas os que eu tenho são esses, achei que eu fiquei nervosa agora, o danado caiu, oxe, ah, da Bulgari né, Bulgari, tem o Omia, o coral, eles são assim, olha que coisa mais linda, esses daqui, quando é pequenininho assim, gente, eu me sinto colecionadora, olha, esses tem na Etos, é um pouco caro, eu paguei 29 euros, por cada um, mas, pra você guardar assim, como você gosta, né, esses daqui eu quero pra colecionar mesmo, 29 euros, eu achei caro, mas ainda tá valendo, pra guardar, tem o Omia, tem o Rosa Essentiel, eu sei lá, olha, ele vem, ele vem um saquinho aqui, ó, pra guardar eles, se você for usar de bolsa, né, que ele é de bolsa, mas a embalagem que eu acho linda mesmo, são as embalagens grandes mesmo, mas, não tem problema, esse daqui também eu acho lindo, quem sabe eu guardo esses daqui, né, pra sempre, meu sonho é comprar uma, uma cristaleira, de copos, né, mas pra guardar perfume, meu sonho, tem o Omia India Garnet, Garnet, 14 minutos de vídeo, o India Garnet, tem o Amestrit, o roxinho, né, Omia, Amestrit, alguns vem um saquinho, outros não, esse daqui não vem, é na sorte, eu acho, tem o Jasmine Noia, Noi, 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 olha o saquinho pretinho, tão lindo, tem o Cristaline, é o Cor de Gelo, né, o Cristaline, tem o Pur Femme, o Pur Femme, lindo, né, e é isso, bom, os perfumes, acabou aqui, agora, eu tenho alguns, contra-tipo, eu tenho alguns, contra-tipo, e, vou gravar, olha a criança, chamando de novo, Oi, meu amor, então, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, e até a próxima, tchau,